E aí pessoal, tudo tranquilo? Vocês conhecem o djhtml? O djhtml é uma biblioteca para formatar arquivos html junto com os template tags do Django. Então aqui vamos criar a nossa aula número 9 e fazer pip install djhtml. Pip freeze djhtml, colocar no requirements.txt. Então por exemplo, se eu pegar o arquivo core, pegar o index.html e vou escrever aqui if a igual a if if 1 igual a 1 E colocar aqui um span a 1 Se você estiver usando algum linter no seu editor de texto, ele vai deixar alinhado desse jeito aqui Ele não se preocupa com esse alinhamento aqui O djhtml vai corrigir esse alinhamento para nós Então a gente roda da seguinte forma Djhtml Traço t2 Traço i No arquivo Backend Core Templates Index.html Então reparem que ele reordenou o alinhamento do if ali Então é isso que ele faz, ele se preocupa com o alinhamento de todo o nosso código Antes ele estava assim e agora ele deixou assim alinhadinho e mais fácil da gente ler o nosso arquivo Então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima Então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima